Caramba, que tem um cofre lá dentro, galera! Tem um co... Como é que abre isso aqui, Crony? Com a mão, né? Como é que abre com a mão, velho? Ô, meu filho! Acorda! Tem uma construção nova na vila! Como acorda, velho? Como? Como, mano? Crony, 8 horas da manhã, eu já tô de pé E você vem pedir pra me acordar Você tá me vendo? Tô acordado Estou acordado Não tô te entendendo Então, vamos lá, né? Que eu tô tentando te convencer aí Você não acorda pra vida Eu tô... Ai, galera, eu não vou nem falar nada Peraí, peraí Me explica direito o que que tu quer Me explica, que eu tô... Acordei quase agora E tá lento aí no raciocínio Sabe? Tá lento, tá lento Tá vendo, então? Fala, fala Ó, lá na vila Construíram um negócio Tipo assim, não é grande Não é bitelo Mas é diferente E eu acho que você vai gostar de ver Como, mano? Vamos Bom, vamos, vamos Ai, Crony Mano, se for alguma coisa Que a gente já viu Eu vou ficar muito bravo Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Tá vendo? Uh, eu tô vendo Uma construção totalmente diferente, cara Ô, já sei Galera, eu tenho um super desafio Pra todos vocês que estão aí nos assistindo Porque o desafio é o seguinte O Crony vai contar até 3 E antes que a gente chegue aqui Ali naquela nova construção Eu quero ver quem consegue se inscrever aí nos nossos canais Deixar aquele like que é muito importante E deixar nos comentários Hashtag Hashtag que é o joguinho da velha Nova construção Combinado? Não se esqueça Que quem deixar aí nos comentários Vai ganhar aquele super coraçãozinho Que todos vocês merecem Porque vocês são top Vocês são top Top demais Então, combinados? Tá combinado, Crony? Combinados? Sim Então, vamos lá, mano Vamos lá, Crony Conta Eu conto? Tá bom Tu conta, tu conta, mano Vamos lá 1, 2, 3 e já Vamos lá, galera Desafio lançado Cuidado pra não cair aí, mano Mano, a gente tem que A gente tem que arrumar esse barranco aqui, velho Porque Que isso? Porque você tá batendo em mim? Eu vou chegar primeiro Que isso, velho? Houve um banco? Olha lá dentro Olha lá dentro Caramba Que tem um cofre lá dentro, galera Tem um cofre Como é que abre isso aqui, Crony? Com a mão, né? Como é que abre com a mão, velho? Não abre, mano Ah, desce Não abre Ajuda a quebrar Ajuda a quebrar Ajuda a quebrar isso aqui Ó Que bloco é esse aqui que eu nunca vi, Crony? Esse aqui é metal laminado Metal laminado? Eu nunca vi esse bloco, galera Não, mano Parece um ferro Só que mais escuro, né? Um ferro queimado, mano Parece que passou do ponto Porque ferro É geralmente branquinho Um bloco de ferro, mano Cadê a picareta? Cadê a picareta? Vamos Eu quero, mano Eu quero ver o que tem dentro desse banco Ó Mas não é pra pegar as coisas É só pra ver Ô Já pensou? Você tem alguma coisa nova Que eles estão escondendo? Sei lá Um bloco novo Um minério novo Um Lança chamas Um lança chamas, mano Eu tô curioso pra ver, galera Você tá curioso? Você tá curioso pra saber O que tem dentro desse banco também? Então deixa nos comentários Tiago Eu acho que tem um lança chamas Dentro desse Desse cofre Não sei, ó Vixe Não, não Não vamos usar minha picareta de ferro, não Vamos usar minha picareta de diamante Vamos usar minha picareta de ferro aí, ó Pega aí, ó Pega aí, ó Ó Tá bom Vamos Ó, vamos pegar aqui, ó A armadura Porque vai saber se não tem segurança lá dentro E a gente entra lá E eles ficam bravos com a gente E, mano, e desce a vassoura na nossa cabeça, tá sabendo? Então, ó Vassoura? Pega tudo, mano Pega o que você quiser Pega o que você quiser aí Opa Deixa eu pegar aí Não Ó Vai Você pegar tudo Ai Você falou Vocês estão vendo, né, galera Você dá Você dá liberdade pro crone Ele quer a mão Quer o pé Quer tudo Vem, 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 mano Vem que eu tô curioso pra saber O que tem dentro daquele baú Daquele banco, mano Tomara que tenha, mano Tomara que tenha um diamante diferente lá, mano Já pensou Um diamante de obsidian? Não Quero ver o diamante branco Ó O diamante branco Vem cá É hoje É hoje Vem cá, vem cá, mano Quebra, 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 quebra Vai Vai te ajudar, né Que você parece que não comeu feijão Tá, mano Essa picareta tá fraca Uai Essa picareta tá normal, velho Mas Não dá pra quebrar Tá vendo Só com outra Que bloco é esse, galera Que não quebra, mano Nossa Você não sabe, você não sabe pegar atalho Você não sabe pegar atalho Aqui, ó Quebra pro telhado Quebra pro telhado, ó Meu Deus do céu Quebra, menino Que bloco é esse que não Mano, não Não quebra Não faz nem cóssega, mano Será que é? Ela tá Não A picareta tá normal Então E agora, Crony? Eu tô curioso, mano Tô curioso pra saber Crony, vem cá, ó Vamos fazer, mano Ó Vem cá, ó Vamos ver Vamos ver por baixo, né Ó Vai que se tiver algum laser Explora Ó Quebrou, quebrou Ixi Boa, boa, vai Uai Eu quebrei e veio um bloco de ferro Mas esses daqui não quebra, Crony Hum Deve ser diferente Caramba, velho Ô, Crony Você não tem Mano Pior que eu não sei de nenhum jeito Pra quebrar, mano Pra quebrar esses blocos, velho Não sei, mano Ó Tem duas Duas opções que eu pensei aqui, ó Pode falar Você tá prestando atenção? Fala, 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 fala Uma é Fazendo a dinamite Vezes mil Não, não, não A gente vai explodir tudo Até sua casa Minha casa Tudo Vai mesmo Mas tudo bem E a segunda É tentar fazer aquele removedor de blocos Mas se a picareta não aguenta Não sei se ele aguenta ou não Verdade, o removedor de bloco O removedor Por que que você tampou? Pra não ficar feio, né? Então Como é que faz o removedor de bloco Que eu esqueci? Ó Vai precisar de duas obsidians E um daqueles graveto de ferro Então, né, mano Ó Eu tenho um bloco de ferro aqui Será que eu posso usar? Ih A água Você vai pegar as coisas do banco e usar Aqui já transformei Já transformei o stick de ferro Nossa, o que é isso que eu fiz? Nossa, mano Eu fiz uma bala, mano Bala? Eu quero, eu quero bala Não, não Não é essa bala não Eu fiz a bala de revolta Ó Então eu vou fazer o seguinte Eu tenho um Tem um A gente vai precisar de obsidia, né? Obsidia Duas Então, eu tenho aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sobe, sobe, sobe Eu tenho aqui Na minha casa Picareta de diamante E também tem um bucket Balde Pra gente poder pegar E fazer obsidia, meu amigo Vem cá, vem cá Ó Pega aqui, ó E lava A gente pode? Eu que vou usar Eu que vou usar Ó, pega um baú aí também Um baú? Baú não Um balde, balde Ó, não me confunde Não me confunde Cadê? O stick, o stick, ó Como é que faz o stick de ferro? Cadê? Ó, vamos Ai, ó Ó, tá funcionando Tá funcionando o arco Ai, meu Deus Ó, o stick de ferro eu já fiz O stick de ferro eu já fiz Agora a gente falta Duas obsidias, é isso? É, duas obsidias Aí eu faço o removedor Então vem cá, então vem cá Ó, eu sei que tem Lava lá perto da sua casa Você sabe? Hum, eu sei Essa lava ali Todo dia eu caio nela, mano Como é que você cai nela Se ela tá longe pra caramba? Ué, porque eu vou Olhando pro céu Caçando passarinho Caçando passarinho Você acha isso bonito? Mas é caçando pra tirar foto, né? É caçando pra tirar foto Ó, já pega aí, ó Já pega aí E, ó Vem cá, vem cá, vem cá Parece que não sei, meu amigo Parece que eu não sei O que que é isso? Fazer dor de obsidia, né? Você tá achando que é o que, ó? Põe aí, põe o bloco aí Põe o bloco aí, ó Vai pegar lá, ó Vai pegar mais Lá, mas... Calma aí, não põe lá Não põe lá de mim, não, rapaz Senão você... Vai saber, tem doido pra tudo Tem doido pra tudo? Ó, peguei, peguei Ai, não põe... Pera, vai Põe, 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 põe Põe, põe Cuida, põe Aí, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó o que você fez? Vai, força Quebra, 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 quebra Quebra, mano Mas essa que você tá usando não funciona, crony Racha a cuca dela, vai Racha a cuca, vai, tá Pega, pega aí, ó Pega aí, já monta esse negócio aí Que eu tô começando a ficar bravo Não dá Eu preciso, ó Eu preciso de crafting table Tá, faz a crafting table aí Ai, tá de ser sua ovelha Sai daí Sai daí É uma coisa pra atrapalhar a outra Tá, não cabe um negócio desse, mano Vai, vai, vai Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Ó, você vai precisar de mais alguma coisa? Hã? O que foi? Cadê? Cadê o quê? O CACOF de table sumiu Você tá vendo ela? Aí, tava só Voltou, voltou Meu Deus do céu, mano Ele tá doido na cabeça Ó, pera, eu vou pegar Vou pegar, ó Vou pegar mais Mais, é Madeira pra gente fazer escada também Pra subir lá, né, mano Ó Pera aí, ó Você não deixa eu concentrar Cacenta, cacenta Ó, isso aqui, ó Nice, ó Foi Foi, foi Foi Fica parado aí pra testar, vai Não Pode testar Você vai Dá aqui, daqui Que isso daí tá parecendo mais um barbeador, meu amigo Barbeador? Porra, removedor de blocos Vamos Vamos testar pra ver se isso funciona Ou você só tá Ou você só tá fazendo perder meu tempo, mano Vamos, vamos lá, vamos lá, ó Ó, grama quebra Grama quebra É lógico, né? Grama quebra Vamos testar aqui Hum, mano Será que vai remover o bloco? Um bloco super reforçado, mano Ó, 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 ó Areia Terra também tá quebrando Vamos, vamos Areia Ó, peraí, peraí, peraí Ó, deve ser mais pra cá o baú Quebra aqui Tá quebrando? Ué Ah, quebrou, crony Quebrou Cadê, cadê a escada? Cadê a escada? Peraí, peraí, peraí Onde que a gente tá? Onde que a gente tá? Eu acho que tem Nossa, crony Tem que ser mais pra cá, ó Tem que ser mais pra cá, ó Vem, vem, vem Lá vai ele furar tudo Relaxa, relaxa Ó, quebra aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem que ser mais pra cá Porque senão a gente tá no negócio Vem, vem, vem Quebra aqui, quebra aqui Manda bala, manda bala, vai Calma, calma, calma Nossa, quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Cadê a escada? Aqui, ó Vem, 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 vem Entramos Entramos No, 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 no No banco Entramos no banco Mas sem ninguém saber, crony Ó Ó, até começou a chover depois Até começou a chover, mano Ô, mãe Como é que abre isso aqui, crony? Não, tem que tirar a tocha Tira a tocha Porque tá Ah, abriu Caramba, crony Tá cheio de dinheiro, mano Uou Ó, cinquenta pulos Olha, mano Cinquenta pila Caramba, crony Agora a gente Ó, não pega não Não pega o dinheiro Não, eu só tô vendo Isso é de verdade Eles vão ficar bravos com a gente Galera Vocês já viram dinheiro no Minecraft? É a primeira vez que eu tô vendo dinheiro, crony Ó, crony Vem Agora a gente Nossa, agora a gente tem que repor tudo de novo, mano Porque senão eles vão desconfiar na gente Vai, vai, vai Então, ó Tira tudo isso aí Tira, 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 ó Repõe, tira, tira, ó Caramba, crony O que será que eles vão fazer com todo esse dinheiro? Será que eles vão distribuir pra gente? Não, né Isso aí é das pessoas que guardam dinheiro aí no banco Mas como as pessoas guardam dinheiro no banco Se eu nunca vi dinheiro no Minecraft? Ah, eu acho que os villagers estão ganhando dinheiro agora Será? Ô, vamos ver os villagers pra gente ganhar dinheiro também Que eu quero, mano Então tem que trabalhar, né Então agora vamos conseguir um emprego Vamos conseguir um emprego agora Que eu quero ganhar dinheiro, galera Vamos lá Vamos conversar aqui pra ver Se alguém tem um emprego pra dar pra nós E aí Legenda por Sônia Ruberti